Bom dia minha galerinha, hoje é mais tarde, ó 5h46 Galerinha, hoje, ah, antes de mais nada, um bom dia pra vocês Que Deus abençoe, né? Tenha um ótimo dia Galerinha, é, tô indo agora para o Sitios Novos, certo? Vou ali na casa do Zé Mário, pegar ele, que é o caminho, né? E vou pra lá, talvez seu juvenal vai, né? Aquele rapaz sempre vai com a gente Vamos ver se... Pois vamos lá, galerinha, viu? Até já, viu? Galerinha, mandar um alô especial pra essa galera aqui Eu vou botar aqui do lado, ó Show de bola, viu, galera? Aí, ó, agora, já Então, não? Toma, né? A gente está num avião aqui. A gente está aeverando. A gente está aeverando. Partiu sem final! Música A traseira dele tem que ficar na água dentro porque é muito curta atrás É melhor do que a cama de ar né, modo de dizer né A cama de ar é melhor 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 Aí galerinha, o seu juvenal puxou o tucunaré ali ó, o bitela Eita menina, show de bola Aí É o lombo Abraço, show galera O seu juvenal aí viu Aí galerinha, acabei de puxar, mas é pequenininha ó Mas tá valendo, valeu Por enquanto tá pequeno demais Mais outro galera O seu juvenal Mas tá batendo aqui que só viu Só dois Três Olha Foi Foi Menor Menor Hã 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 aqui enganchou já, saiu, quebravaram, vou sair desse galho aqui, já já vou, só olha aí o dia que você tá, eu vou lá ah, eu vou, de um HZ, bora já é a buscação juvenal, tá pegando, né bom, ah, tá pegando, ó, tá pegando, ó, tá pegando, ó Vamos lá. 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 Aham. Aham. Vou deixar isso aqui com o azar o dedo. Aí está saindo, está saindo. O bicho vai morrer. O bicho vai morrer. Não estava lá ainda na peia. Olha aí, galerinha. Seu Zé Mara acabou de puxar um. Vai já. Mostrar. E grande, viu? Olha o bitela. Eita, menina. É. Grande. Olha aí, galera. Coisa linda. E é um macho, né? Olha, louca. A espola é louca. É isso aí, galera. Seu Zé Mara pegou bruto ali, bonito. Aliás, ele já pegou bastante, galera. É porque ele foi me buscar ali, ó. Como um amigo é bom, viu, ó. Foi buscar o parceiro ali. Aí eu vim com ele para cá. Eita, menina. Seu Zé Mara acabou de puxar uma linha solta, foi? Foi. Tá. Tá batendo. Não dá nem tempo, né? Tô com o naré, galerinha. Tô com o naré. Show de bola. Show de bola. Trocamos os caiaques. O seu Zé Mara pegou aí que tá se batendo aí ainda. Tô com o naré amarelão, viu, galera? Linha solta, ó. Desse jeito aqui, ó. Ainda pegou um cara grande. Cara a bandeira, galera. Cara a bandeira. Bandeirinha. A gente chegou, não foi? Se quando nós chegamos aqui, não foi? Maravilhas! Maravilhas! Ixi! Show de bola. Mas que ele assista. É pro Raimundo, ó. Pronto, oferece ele para o seu Raimundo. Fique os novos. Tá no dedo de cachorro, ó. Ei, irmão. Tá aqui, tá? Tá lá. Tá lá. Tá. Ixi, dá pra lá voltar, dá? Tá bem, irmão. Pronto, galerinha. O seu Zé Mara pegou mais outro aqui, ó. Linha de mão. Não foi, seu Zé Mara? De novo. Foi dois. Um tá tendo de chá com o outro, né? Aí, foi dois. Foi dois. Um do lado e do outro. Ó, o saquinho dele aqui. O meu tá ali. O meu tá lá pra trás, ali. Tá bem ferrado, ó. Não fugia, não. Galera, acabei de puxar isso daqui, ó. Foi muito rápido. Olha aí. Aí, galerinha, ó. Em frente aí, a serra ali, o serrote. Olha, coisa linda. A imagem. O seu Zé Mara. E aí, seu Zé Mara. Show. Show de bola. Maravilhas. Maravilhas. Eita, essa aqui é grande, ó. Galera, aí, maravilhas. Opa. Mais outro, galerinha, ó. Puxou de uma vez, esse. Show, né? Valeu, galera. Galera, puxei outro bruto, galera. Aí. Chato. Aí, galerinha do YouTube. Mais outro, ó. Tô com o Narezão. Aí. Tutuca. Tutuca, ó. Tô com o Narezão. Tutuca. Au. Tome esse kit, uão. Galera, é porque aqui eu gosto de saltar, entendeu, galera? Show. Valeu, 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 valeu. Galera, pra mostrar pra vocês, eu peguei esse gigante, ó. Valeu, vou saltar aqui, galera. Show. Olha aí, ó. Guerre, olha. Tomei esse aqui, ó. Cuidado. Tomei esse aqui, ó. Aí, tô com ele aí, ó. Tomei esse aqui. Tomei esse aqui, ó. Ah? 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 Não, 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 não. Vamos lá. o 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 ficou de buscar a gente quatro horas mas só que como eu tava com o caiaque seu Zé Mário tava com o dele nós trocamos caiaque aí nós viemos de caiaque mesmo chegamos mais cedo é falta dez pras quatro horas certo e aí foi lá do outro lado ali galerinha na ilha e lá vem seu juvenal no barco seu Zé Mário e aí e aí vê o resultado seu Juvenal galerinha e aí e aí e aí e aí seu Juvenal e aí Tive coragem... Tive coragem de vinho, ó É, rapaz, você é corajoso, viu? Mas é o seguinte... Seu Juvenal, o que foi o que aconteceu com seus peixes? Saindo tudo saco Oh, meu Deus do céu, tinha muito, né, seu Juvenal, né? Mas saiu... É, toma pena, viu? Eu de ação... Eu de ação... Pronto, galera, só agradecer a vocês, viu? Se você está aí assistindo aí, cooperando aí com o vídeo aí, viu? Sou grato por isso, viu, galerinha? Grato, grato, grato mesmo Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado de hoje, certo? Porque hoje foi de caiaque, né? Difícil eu fazer, né? Eu tenho caiaque, eu fabrico caiaque Mas eu... É difícil eu pescar de caiaque, galera É sério Show Eu tenho caiaque, eu tenho caiaque, eu tenho caiaque, eu tenho caiaque... Eu tenho caiaque, eu tenho caiaque, eu tenho caiaque... Eu tenho caiaque, eu tenho caiaque, eu tenho caiaque, eu tenho caiaque... Eu tenho caiaque, eu tenho caiaque... 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 Legenda por Sônia Ruberti